Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje, mais um dia, graças a Deus, né? Segunda-feira, 27 de abril, vamos estudar no livro de geografia as principais bacias hidrográficas do Brasil, páginas 43 e 44, certo? Certo? Abra seu livro nessas páginas citadas e vamos iniciar a leitura e observar a explicação da tia. Dentre as principais bacias, podemos citar bacia amazônica, que é a maior de todas, sendo formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Temos também a bacia do rio São Francisco, onde tem como rio principal São Francisco, que nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, cruza o sertão do Nordeste. Este rio São Francisco é conhecido como o Velho Chico, popularmente, né? Representa o esperança para os nordestinos, pois mesmo em uma região de seca, ele é um rio perene. Por quê? Porque sua nascente se localiza fora da região do semiárido e ele é perene porque ele não seca. Outras formas de apresentação da água são os lençóis freáticos e os aquíferos. Os lençóis freáticos são reservatórios de água subterrânea provenientes da infiltração da água das chuvas, ou seja, a água da chuva desce, penetra no solo. Aquela água, quando você observa que já não tem mais, o solo já secou, mas aquela água permanece no subsolo. Já os aquíferos são formações geológicas que podem armazenar água subterrânea também. Suas rochas são porosas, ele funciona como uma esponja que ela suga a água e libera quando for formar lagos e lagoas. Um importante aquífero brasileiro é o Guarani, o nome do principal, do aquífero mais importante no Brasil é o Guarani, que é uma das maiores reservas de água doce do planeta. Suas águas são de boa qualidade, representam uma reserva para o abastecimento da população e para a realização de atividades econômicas. Para isso, para que tenhamos água sempre no nosso planeta, é necessário ter muitos cuidados, porque essa água, nós somos muito dependentes da água. Nós, para realizarmos várias atividades, precisamos da água. Para tomar banho, para beber, para lavar as louças, para fazer o alimento, a comida, por exemplo. Bem, para a navegação, para o transporte de mercadorias, a água tem que estar para o navio poder navegar, certo? Temos as represas para a produção da energia. Então, a preservação e o uso consciente da água também são importantes para garantir a existência dos seres vivos. Um ser vivo não pode existir no planeta se não tiver a água para lhe sustentar. Para isso, alguns cuidados e procedimentos devem ser adotados e o desperdício deve ser combatido. Por exemplo, se o carro está sujo, vai lavar o carro? Evita lavar com mangueira, lava com balde, porque aquele balde vai limitar o tanto da água. Evita lavar a calçada, varreu, certo? Uma vez ou outra, tudo bem, mas evite. Escove os dentes com a torneira fechada. Fecha a torneira para escovar os dentes, você fazer a higiene da sua boca. Bem, e também fecha a torneira ao ensaboar as louças, a lavar os pratos. Porque enquanto você ensaboa, você pode empilhar as louças ensaboadas. Depois você abre ali e lava tudo de uma vez só. Vamos evitar desperdiçar a água. Agora mesmo, nós temos muita água no planeta Terra por conta das chuvas, no subsolo, no subterrâneo. Mas, e depois? E quando esse inverno passar? Quando começar as secas. Então, temos que preservar a água. Temos que ter cuidado. Saber usar a água corretamente. Ok? É hora de praticar. No seu livro de geografia, desenvolva as atividades das páginas 45 até 47. Faça no capricho a sua tarefa. Agora, a tia vai orientar as questões e você vai acompanhar a orientação. Na página 45, ele diz na primeira questão. Desenhe uma imagem que represente a hidrosfera. Em seguida, escreva onde podemos encontrar água doce no planeta Terra. Dois, escreva com suas palavras como teve origem a água do planeta Terra. Tudo isso já foi estudado. Circule a imagem. Na terceira questão, né? Circule a imagem que representa o ciclo hidrológico. Esse ciclo foi apresentado também na última aula. Esse ciclo hidrológico é aquele ciclo em que a água cai, né? Em forma de chuva, não é? Ou seja, devido o quê? Devido à evaporação da água dos rios. A água evapora, aí ela sobe, transforma-se em nuvem. Dali, ela se precipita em forma de chuva novamente, caindo para o planeta, caindo ali naquele determinado local. Observe a imagem da quarta questão, né? Você tem a quarta questão, diz assim, observe a imagem que você circulou e com suas palavras explique o ciclo da água. Sétima questão, sétima não, quinta questão da quarenta e sete. Sente alguns cuidados com a conservação da água nas atividades diárias das pessoas. Quais são os cuidados que nós devemos ter para conservar a água durante o uso que nós temos diariamente? Sexta, na sua opinião, a água doce do mundo pode acabar? Caso não, justifique. Caso sim, o que o ser humano teria de fazer para sobreviver? Sétima questão, agora sim, a última questão da quarenta e sete. Observe a imagem e comente com seus colegas sobre a distribuição da água no planeta. A distribuição da água no planeta, como ela é feita, certo? Você deve observar e perceber que existem grandes diferenças na distribuição da água do planeta, não é? Nós temos aí a legenda que diz assim, a legenda escura diz, Pouco ou nenhuma escassez de água, não é? Ou seja, pouco ou nenhuma. Vermelho, escassez física de água, está escasso, está pouca, está acabando. Não avaliada, o cinza. O verde, escassez econômica da água. E a laranjada, a última, diz assim, próximo da escassez física da água. Então, esses locais, esses países, esses continentes aí, em que nós estamos vendo, do planeta, no mapa, ele mostra onde tem mais, onde não tem, onde está acabando, certo? Mas isso aí você vai comentar com seus familiares, porque com os colegas, no momento, não temos condição, não é isso? Pois bem, então, essa atividade, ela conta com sete questões, certo? Sete questões, desenvolva essas questões após essa videoaula, certo? E nós nos encontraremos amanhã, com certeza, se Deus quiser. Um forte abraço da tia, certo? Muito grande e beijos!